Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Abençoa Ele, a sua família, os seus problemas, e toma na Tua mão todas as nossas necessidades. Ajudem tudo e o Teu nome é glorificado. Somos agradecidos por esta preparação. Amém, Deus! O mês deste dia, o dia 2 de maio de 2021, estamos aqui trabalhando, e Tu trabalhando na terra. Glória a Jesus! Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, bendito e eterno! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Em nome de Jesus Cristo, te batizo. Glória a Deus! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mais alguém? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Glória a Deus 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 Glória a Deus